Vamos lá Do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo sendo menino aprendi E o meu Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor João de Paulo, eu te entendo agora Por favor, me ensine como guardar o meu amor O meu amor E o meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo os nossos destinos Não olhar pra trás Esperar a paz O que me traz a ausência do seu olhar Traz nas asas um novo dia Me ensina a caminhar Mesmo sendo menino aprendi E o meu Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor Porque tudo que eu tenho é o seu amor Eu te amo E o meu Deus me traz de volta essa menina Porque tudo que eu tenho é o seu amor E o meu Deus me traz de volta essa menina Eu te amo Eu te amo Tchau.